Vou fazer um ajuste do volume. O volume, então, nós temos aqui o código 3, volume diurno e noturno. Então, vamos lá. Decla menu, novamente. Eu vou selecionar, então, o primeiro número aqui, é do lado esquerdo. Então, eu vou selecionar o 3, confirmo, e aí eu vou colocar o 01, que é o controle do volume. Então, eu tenho aqui, como ele está no showroom aqui, eu tenho ele no volume mínimo, que seria 1. E aí, eu posso aumentar e colocar no volume desejado. Então, vamos supor que eu queira o volume 2, eu vou confirmar esse volume 2. Pronto. Voltei, então, para a posição 1, que é o controle diurno do volume. Eu preciso do número 2, então, para colocar o horário. Normalmente, se coloca um início de horário noturno, o primeiro horário da manhã, 7 horas, né? Então, a partir das 7 horas, temos o volume na íntegra, um volume mais alto, normalmente, do que o volume noturno. Então, eu vou subir para o 2, coloco aqui. Bom, eu tenho o horário das 7, que eu acho que é o horário padrão do equipamento, que está bem adequado. Eu vou voltar, então, aqui e vou colocar um volume noturno também, que seria o passo 3. Então, eu vou subir aqui para 3, aperto o OK. Então, eu já posso diminuir o volume noturno. Eu vou colocar, nesse caso, 1, que é um volume bastante baixo, né? Só mais para uso interno mesmo. Aí, teria que trabalhar nos volumes mais altos. Eu confirmo. Então, temos aqui, volto novamente aqui, ou melhor, eu coloco o número 4 para colocar o início do horário noturno. Então, confirmo aqui. Nós temos aqui 22 horas. Então, se achar que a partir das 21 horas ou 20 horas, aí é só pressionar aqui. Então, vamos supor que eu queira. Então, a partir das 19 horas, eu considero, então, como um volume, posso considerar como o período noturno. Então, se eu confirmar 19 horas agora, então, eu tenho o horário a partir das 19 horas no volume 1 e, a partir das 7 horas, da manhã até as 19 horas, o volume 2, no caso que eu fiz a seleção. Sempre lembrando de voltar pela tecla X até ficar mostrando o horário.